Foi enterrado ontem à tarde no cemitério Parque o corpo do militar que morreu após ser atropelado durante uma abordagem no domingo em Poços de Caldas, aqui no sul de Minas. Durante o enterro, o cabo recebeu honras militares. O acidente foi na avenida Venceslau Brás, na zona leste da cidade. Segundo a PM, um idoso de 69 anos teria passado mal enquanto dirigia e atingiu o cabo da PM Sérgio Alexandre Maestre, de 37 anos, e um colega. Os dois faziam uma blitz ali no local. O Sérgio chegou a receber os primeiros socorros ainda no local do acidente, mas não resistiu. Ele deixa a esposa, que está grávida, e dois filhos. O outro militar, o soldado Abraão Lucas Pereira, de 30 anos, que também estava na ocorrência, sofreu fraturas na perna. É daqui a pouco que a gente vai mostrar, ou é agora? Michelle, é agora, né? Eu acredito. Nós temos, inclusive, as imagens aí, né? As imagens. E durante o enterro do cabo Sérgio Alexandre Maestre, o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, coronel Giovanni Gomes da Silva, falou sobre a carreira do militar. Vamos ver isso aí, balança. O nosso companheiro, o nosso cabo maestre, ele combateu o bom combate, guardou a fé, guardou os princípios da Polícia Militar, e ele agora tem o seu nome colocado na nossa memória, na memória da instituição, como mais um daqueles que tombaram protegendo a sociedade. E como diz o nosso juramento, mesmo com o sacrifício da própria vida. Esta é a nossa Polícia Militar. É a Polícia Militar que eu tenho a honra de comandar, e que está aí para proteger a sociedade, faça chuva, faça sol, 365 dias do ano. E que essa bandeira, que cobriu o corpo dele durante os últimos momentos dele aqui, do corpo dele aqui nessa terra, possa ser guardada como símbolo da grandeza que ele representou para todos nós. Receba a continência deste comandante-geral, representando em todos os militares de Minas Gerais. Deus conforte com a presença. Deus conforte com a presença.